Já imaginou viajar para vários países do mundo sem pagar hospedagem? E ainda, de quebra, cuidar de um animal fofinho de estimação? Pois é, é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Então, fica com a gente até o final, que eu tenho certeza que esse conteúdo vai te ajudar muito. Fala aí, corajosos! Tudo bem com vocês? Cara, se você é uma pessoa que ama viajar e ao mesmo tempo adora estar em contato com os animais, esse vídeo aqui é pra você. Hoje vamos trazer aqui uma forma muito diferente e muito interessante de troca que vai te ajudar a não pagar por hospedagem durante as suas viagens. E nós estamos falando do House Sitting. Bom, antes de mais nada, se você é novo ou nova aqui, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Eu sou o Bentinho. E eu sou a Capitu. Nós viajamos como nômades digitais desde 2020. E estamos aqui para ajudar cada vez mais. Estamos aqui para ajudar cada vez mais pessoas a poderem viajar com mais liberdade e menor custo. Fala com essa autrisa aqui, mano! Então, se você não é inscrito, já se inscreve no nosso canal e nos ajude a crescer e espalhar esse conteúdo para os outros viajantes. Beleza? Bom, esse vídeo de hoje vai ser dividido em algumas partes. Primeiro, vamos falar o que é House Sitting. Em seguida, vamos explicar como o House Sitting funciona na prática. E aí, depois vamos falar das diferentes plataformas que você pode utilizar para poder encontrar os anfitriões. Então, sem mais enrolações, bora para o que interessa. O que é House Sitting? House Sitting nada mais é do que um sistema de troca, no qual uma pessoa que vai viajar busca alguém para cuidar de seus animais de estimação e plantas, enquanto está ausente. Existem diversas pessoas ao redor do mundo que ficam preocupadas em viajar e deixar a casa fechada sem ninguém para assumir as responsabilidades domésticas. Por isso, surgiu a prática do House Sitting. Uma comparação bem simples é a de um caseiro. Você já deve ter conhecido alguém que tem uma casa de praia e só vai para lá nos finais de semanas e feriados, certo? E aí, essa pessoa contrata alguém para cuidar da casa enquanto ela não está lá. E a pessoa contratada vai limpar a casa, limpar a piscina, fazer manutenção, cortar a grama, enfim, manter a ordem. O House Sitting funciona basicamente da mesma forma, só que com algumas diferenças. O caseiro, geralmente, é contratado para fazer esse tipo de serviço. Logo, ele vai ter mais tarefas a serem executadas e vai receber por essas tarefas e também por cuidar da casa. Já no caso do House Sitting, você não é um funcionário do dono da casa. Portanto, você não vai receber, né? Você não vai ser remunerado por isso. Por outro lado, as exigências e os cuidados com a casa vão ser muito mais leves do que comparados com um caseiro. Pegou a ideia? Portanto, a missão do Seater, a tradução desse termo significa babá, que é o que você vai ser enquanto você estiver lá. Você vai ser a babá da casa. A sua missão é cuidar dos animais, cuidar das plantas e da organização da casa de forma geral enquanto esse dono estiver fora. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Duas observações importantes. Primeiro, é importante você entender que no House Sitting você não é um hóspede. Você deve ter em mente que você está fazendo uma troca. Se de um lado você não pagará pela hospedagem, do outro você deve garantir que a casa ficará em boas mãos, ok? Segunda observação. House Sitting não se resume em apenas cuidar dos animais e das plantas. Durante o tempo que você estiver lá, você tem que cuidar da casa como se ela fosse sua, né? Porque pensa comigo. Você não está em um hotel onde você vai deixar suas coisas fora do lugar no quarto e depois vai vir um funcionário limpar tudo. Sim, muita gente faz isso. Não, não é assim. Você está na casa de uma pessoa e sua obrigação é cuidar muito bem de tudo. Imagina você deixar alguém na sua casa por alguns dias cuidando da casa e quando você voltar a sua casa vai estar uma zona. Você iria gostar? Não, né? Pois é. Beleza, legal pessoal. Agora eu já sei o que é o House Sitting. Mas me diz aí, como que funciona o House Sitting? Bom, na prática o House Sitting funciona da seguinte forma. Existem algumas plataformas especializadas em House Sitting, que é o que a gente vai falar daqui a pouco. E dentro dessas plataformas existem os anfitriões e os viajantes cadastrados. Funciona da mesma forma que uma rede social. Você se cadastra e monta o seu perfil e lá você coloca as suas informações pessoais, suas fotos, sua localização e outros tipos de informações. Aí, quando você está já cadastrado e com o seu perfil montado, você pode começar a procurar as oportunidades de House Sitting. Basta selecionar o país, cidade ou região que você gostaria de ir, né? Que você gostaria de encontrar os anfitriões. E aí vão começar a aparecer as opções disponíveis. Vamos dar um exemplo. Imagina que você vai viajar para a Itália por duas semanas e quer economizar com hospedagem. Digita lá Itália e seleciona da data X até a data Y. E aí vão aparecer anfitriões que se encaixam dentro do local e da data que você selecionou. O próximo passo é se aplicar. Você manda uma mensagem para o anfitrião e vocês combinam os detalhes. Eu digo detalhes porque a maior parte das informações já foram passadas no aplicativo. Lá ele já colocou informações sobre a casa, sobre ele e sobre o que precisa ser feito. Pronto, depois de definir o local, encontrar o anfitrião, alinhar os detalhes, o último passo é chegar lá. E assim você acabou de economizar duas semanas de hospedagem na Itália. Oi, dá uma risadinha, dá uma risadinha. E aí, tá curtindo esse conteúdo? Se sim, já deixa um like para a gente saber que você está gostando do vídeo e para o YouTube também entregar nos conteúdos para mais e mais pessoas. Demorou? Bora continuar então. O nosso próximo tópico são as plataformas. Bom, como a prática do house sitting está ficando cada vez mais comum pelo mundo, já existem diversas plataformas especializadas nisso hoje. A gente poderia fazer um vídeo inteiro falando somente sobre as plataformas de house sitting. Por que escolher uma ou escolher a outra, enfim. Caso você tenha interesse, caso você queira que a gente faça um vídeo falando somente sobre as plataformas de house sitting, deixa aqui nos comentários para a gente saber, beleza? Portanto, decidimos trazer aqui apenas aquelas que consideramos as principais plataformas de house sitting, que são elas. Trusted House Seaters, Nomador, MindMyHouse, Housecares. Antes de falarmos sobre cada uma delas, queremos deixar claro que todas são pagas. Muita gente vai pensar, nossa, que chato, que pagar, poderia ser de graça, né? Bom, nem sempre. Pagar nem sempre é algo ruim. Porque quem paga, leva a sério. Então fica a dica. A primeira e mais conhecida plataforma é a Trusted House Seaters. Nela, você pode fazer quantas aplicações você quiser no período de um ano. Como é o site mais conhecido, é o que mais tem anfitriões. Mas também, por outro lado, é o que mais tem voluntários. O que gera grande concorrência. Inclusive, é a plataforma que nós escolhemos para utilizar porque é a que trouxe mais segurança. Pois, diferente da maioria das plataformas, tanto os viajantes quanto os anfitriões pagam. O que mostra mais seriedade. A maioria das oportunidades estão nos Estados Unidos, Canadá, Inglaterra e Austrália. Ela é a plataforma mais conhecida e também a mais cara. A partir de R$ 99,00 por ano. A segunda é o Mind My House, que cobra o valor mais barato das plataformas que nós vamos apresentar aqui hoje. Mas o fato de ser mais barato aumenta a concorrência entre os viajantes para encontrar os anfitriões. Assim como o Trusted House Seaters, o plano é anual. Ou seja, você paga o valor e tem um acesso no House Seating por um ano. Dentro desse período, você pode se aplicar quantas vezes você quiser. A maioria das oportunidades do Mind My House, na Inglaterra e nos Estados Unidos. Como disse, o Mind My House é a plataforma mais barata. A anuidade é de R$ 20,00. A terceira plataforma é o Nomador. Ela é bem conhecida nesse mundo do House Seating. E junto com o Trusted House Seaters, é onde você vai encontrar a maior quantidade de oportunidades. Essa plataforma, ela tem algumas funcionalidades a mais do que as outras plataformas do mercado. E também tem uma versão gratuita, na qual é possível fazer até três aplicações. No entanto, para ter acesso à versão ilimitada, para fazer o tanto de aplicações que você quiser, é preciso pagar a anuidade. Diferente das outras plataformas que se concentram muito nos Estados Unidos e na Inglaterra, o Nomador se concentra a grande parte das oportunidades na França. O valor da anuidade é R$ 89,00. E por fim, a última plataforma que iremos trazer aqui hoje sobre House Seating é a House Cares. Essa é a plataforma mais antiga do nicho de House Seating. Possui também uma ótima variedade de vagas. E inclusive, uma curiosidade, inclui muitos membros brasileiros. Ela funciona no mesmo esquema das outras que acabamos de falar. Você faz seu cadastro, monta o seu perfil, encontra os anfitriões e se aplica. Bem simples. Grande parte das oportunidades está concentrada nos Estados Unidos e o valor da anuidade é de R$ 50,00. Vamos deixar os links de todas essas plataformas na descrição do vídeo. E você que permaneceu até aqui porque esse conteúdo é relevante para você, e com certeza você tem interesse em começar a usar o House Seating como forma de viajar barato e de ter novas experiências, como mencionamos anteriormente, nós utilizamos atualmente a plataforma Trusted House Seaters. Essa pergunta é, por que escolher a plataforma mais cara? Primeiro de tudo, ela não é a mais cara por acaso. E sim porque ela tem vantagens que as outras não têm. Fala de novo que eu tava olhando um tizinho trabalhando. E sim porque ela tem vantagem que as outras não têm. Diferente de todas as outras plataformas, nessa, o anfitrião também precisa pagar. O fato de o anfitrião também pagar faz toda a diferença. Isso faz com que ambos depositem a mesma energia para fazer dar certo. Lembra que falamos lá atrás? As pessoas só levam a sério coisas que elas estão pagando. E além disso, essa é a plataforma que oferece mais e melhores oportunidades para House Seating. E foi por isso que nós escolhemos ela. E o fato de sermos membros nos permite ajudar pessoas que ainda não são, mas querem se tornar. Ué, como assim? Pagando o acesso anual da plataforma, você pode usar o nosso cupom e ganhar 25% de desconto no seu plano. Vamos deixar o link do cupom de desconto na descrição. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que esse vídeo tenha contribuído com vocês de alguma forma. Não deixe de nos acompanhar no Facebook, no Instagram e também no LinkedIn. E tenha acesso a mais conteúdo sobre viagem, mochilão e nomadismo digital. Fechou? Obrigada por compartilhar esse tempo conosco e até a próxima. E essa parte tá fazendo um colação. E essa parte tá fazendo um colação.